Eu vou falar uma coisa meio polêmica, tá ligado? Eu acho que, tipo, MCs... Devia ter um curso pra jurado, não um curso. Devia ter um critério, mano. Um critério pra jurado. Lá fora, é... Não que eles tenham errados. Não, eu também não tô dizendo isso, tá ligado? Mas é complicado. Tipo, a gente devia saber pelo menos... Ah, tu perdeu por isso, por isso, por isso, tá ligado? Devia... Tipo assim, lá fora, mano, os cinco jurados... E os jurados têm que assinar uma ata, mano, de responsabilidade, tá ligado? E tipo assim, lá fora, mano, é muito da hora, mano. Porque, tipo assim, tem uma batalha aqui, tá ligado? Essa batalha cola vários MCs muito bons. Ela tem um peso, tipo, dez, tá ligado? Por exemplo, uma batalha da aldeia, tem dez, tá ligado? Aí vamos supor que a batalha da aldeia começa a, tipo, ter erro de voto e isso... E começa a desorganizar. A batalha, na federação, já, tipo, cai pra sete, tá ligado? Tipo, isso é da hora, mano. Pra valorizar o, tipo, bagulho de alto nível mesmo. E o jurado tem que assinar uma ata, mano. Você é responsabilizando, porque, querendo ou não, é foda, mano. Porque é o sonho dos MCs, mano. Pô, mexe com sonho. Ali, trinta e dois sonhos, mano. Tipo, é uma... Não tem uma noção disso, é muito complicado. E eu acho também que MCs, eles, na real, nem querem ser jurados. Eu acho que não, também. Eles nem querem ser jurados. Acho que não. Eu queria saber como que foi a relação da família de Ruhu pra chamar eles como jurados. Você diz como que foi, tipo... Eu acho que, tipo assim, como eu já falei... É, o Douglas vai vir aqui quarta-feira. É, bravo. O Douglas é inspiração demais. Tipo assim, eu só achei que deveriam ter chamado alguém que tá mais atualizado do cenário de batalhas atual, mano. Porque mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Tem umas irmãs que davam grito em 2015, 2016, que hoje não dão mais. Hoje tá muito diferente. Hoje evoluiu muito técnica, métrica, flow, punchlines. Tudo isso mudou muito. Mudou muita coisa. Eu achei que tinha que... Pro duelo nacional, tinha que ser, tipo... Não criticando os jurados, mas tinha que ser algo mais atualizado da cena. Eu entendo, sabe, porque, tipo assim, muitas das vezes os MCs começaram muito tempo antes, eles já estão com outra pegada. Por exemplo, a Clara Lima deve estar fazendo som. Música, por exemplo. É, ela deve estar acompanhando muito. Deve estar acompanhando muito a cena de... Não sei. Tô dando aqui hipótese e pode ser que seja. Tipo assim, mano, se tu pegar um árbitro, tipo, há 5, 6 anos atrás, botar pra apitar um jogo hoje, aí tava... Se ele não estudar um pouco antes... Não vai ter, mano. Ah, árbitro de vídeo, ele nem vai saber o que é, tá ligado? Porque muita coisa mudou, mano. A mudança é natural. É, então, a Cabela Organização propôs isso, né, pros jurados e... Eu achei que eles tinham que trocar uma ideia com nós, mano, pra saber o que nós achavam a respeito disso. Também acho. Seria uma boa. Porque, mano, inclusive quando deu uma polêmica do Kant com o Baweb, um tempo atrás, o Nicolas fez um vídeo falando sobre isso. Sobre como que era lá fora, muitas das vezes a plateia tava meio bêbada e votava em quem quis... É, às vezes a galera tá indo pro rolê, às vezes... Tá indo pro rolê, só grita. Aí, mano, é complicado, porque, tipo assim, ó, eu, desde os 16 anos, levo essa parada como profissão, mano. Tipo, pra mim, se eu vou ter resultado como profissão, se eu me dedicar como profissão, qualquer outra profissão tem oito horas de trabalho pra fazer a parada. Então, pelo menos, vou separar duas horas pra estudar, três, quatro horas pra treinar. Então, eu vou realmente me dedicar porque eu quero viver disso. Tipo, não é um hobby, não é mais uma brincadeira. Aí, tipo, pra você estudar, treinar, pra chegar numa batalha e perder um resultado duvidoso, é frustrante demais. Ainda mais que onde eu morava no Maranhão, mano, é, tipo, longe de todas as batalhas. Tipo assim, entrou na cidade, no quilômetro cinco, já é a minha casa. As batalhas eram no centro. Então, é muito longe, mano. Muito longe. Isso é rolê, né? Pegar, tipo, tinha uma batalha, a batalha da MB, no maior bão, tipo, como essa cidade é a minha casa, a batalha é do outro lado. Inclusive, eu sou o maior campeão dessa batalha. Tipo assim, mano, eu tinha que pegar o ônibus na porta da minha casa e ir pro terminal do distrito. Aí, do terminal do distrito, tinha um que passava direto no terminal da Coab. Só que esse ônibus demora muito, 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 que é o Ribeira. Então, eu tinha que pegar um BR, que eu ia pro terminal de São Cristóvão, pro terminal da Coab, do terminal da Coab pra batalha. Rolesão. É, mano, aí é complicado. Só voltando pra fechar sobre jurados, eu também acho complicado meio que falar, porque ali é muito rápido. Você julgar, falar mal do jurado por uma coisa rápida ali, nossa, também é complicado, porque o cara, ele mexe com o sonho, mas ele também tem pouco tempo pra... Pra analisar. Por que que você falou, o do Elias lá, a rima do Elias? E também é complicado, porque, tipo assim, não tem como o jurado, como a gente MC, tá ligado? Na batalha pode cair de, quanto é um mais um, a um assunto de física quântica, então não tem como a gente saber sobre tudo. E o jurado não tem como saber sobre tudo que o MC vai falar. Ele não dá na sua cabeça pra entender o que você quer mandar, entendeu? É, por exemplo, eu gosto muito de luta, assisto muito a luta. Então, eu sei ver quando o atleta tá ganhando o round. Eu sei ver, porque eu assisto muito tempo. E, na maioria das vezes, parece que o outro tá ganhando, mas como eu consigo entender já, eu já vejo, ah, aquele cara que tá ganhando e... E, às vezes, assim, muitas vezes eu acerto o resultado. Mas, por um cara que é leigo, por exemplo, se eu tô aqui, se eu tô lutando, se eu dou um soco, tipo, aquele que a mão vem lá de trás e bate em você, que é mó feio, pra quem já entende, mas pra quem é leigo, nossa, que socaço, vem lá de trás, mas, mano, nem dá nada. É, vem lá de trás, nossa. Mas, mano, isso nem dá nada, mas pra quem entende, vê que foi uma bosta, entendeu? Então, a plateia tem que ser um pouco eliminada ali, os jurados tem que ser mais treinados e também não tem como julgar o jurado. É, a plateia, mano, não tinha que, tipo, ah, perder o bagulho de gritar, não, porque é emoção da plateia. É emoção. Só que, tipo, assim, eu acho que na hora de votar já não cabia a plateia, porque é complicado, mano. É muito complicado. E, tipo, a plateia em si, mano, tá indo ali pra prestigiar, às vezes, o MC que gosta, tá ligado? Não o evento em si, tipo, não tem alguém que sai de casa pra ver, tipo, ah, todos os MCs a batalha, tá ligado? Infelizmente não é assim, tá ligado? Às vezes vai pelo MC preferido e tal. Então, tipo, assim, não é da hora atribuir essa responsabilidade gigante a uma galera que, tipo, tá ligado? Tá querendo curtir o rolê. Mas também tem na organização, porque se eu falo isso, não vai pra plateia. Tipo assim, não volta pra plateia. Talvez as pessoas não vão ir. É verdade. Eu também tenho que entender esse lado. Tem todo um contexto, mano. É complicado. Eu acho que é difícil a gente chegar no consenso. É. Eu acho difícil chegar no consenso. Deve estar um pouco distante. Mas é que você falou, olhem exemplos lá fora e tenta trazer pra dentro. Tenta trazer, tenta adaptar. E já era, adaptando que a gente consegue...